Jonas, capítulo 4 Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim. Oh, Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, oh, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu. Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí, Jonas, saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta. E ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse, Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou. Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu, É claro que tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva, que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, Essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer. Mesmo assim, tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade, de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes, e também muitos animais. a ver, você não é a milagre, você não é a milagre, você não é a milagre. Você não é a milagre. Obrigado.